Vou gravar ainda. Então, quer que eu pare? Não, já começou. Eu ia cumprimentar o Dante, que foi meu aluno. Não, fica registrado. Faz tempo que eu não vejo. Fica registrado, então, para a possibilidade. Nós vamos dar início à mesa, agora, à nossa primeira mesa da sexta-feira. Olha, Jéssica, orientando a do Hélder, que foi nosso aluno e que agora dá aula lá no Pará. Muito bem, Jéssica, bem-vinda também. Estou abrindo aqui o caderno com as informações. Nós começamos, então, com... Bom, queria dar as boas-vindas a todos vocês, não só aos participantes da mesa, mas também a todos aqueles que estão nos acompanhando, não só de São Paulo, mas de várias partes do país. Isso acho que é um... Eu tenho dito que esse é um ganho desses eventos online. A gente perde presencialmente, perde o contato mais quente da presença e da possibilidade da interação face a face, mas, em compensação, a gente ganha em amplitude. A gente, na verdade, consegue... A Júlia está em Brasília, a Jocastra está em... Eu estou em São Paulo, apesar de ser de Rondônia. Sim. Eu não sei que você é de Rondônia, mas acho que você também estava em Rondônia. Então, a gente tem, assim, essa amplitude que é um ganho, né? Por outro lado. Bom, então, nós vamos dar início à nossa mesa. Eu queria agradecer ao Lindbergh, à Júlia e à Jocasta por terem, enfim, se disposto a participar do Epogele. Tem aluno que fugiu, né? Tiago, a gente vai deixar registrado aqui. E depois nós vamos... Enfim, vamos ver como é que nós vamos lidar com esses fujões. E, então, a gente começa, sem muito atraso, sem muita conversa, a gente começa com a apresentação do Lindbergh Campos, que é orientado pela professora Marilisa Sevasco na linha de pesquisa Estudos Culturais, não é isso, Lindbergh? E o título da apresentação do Lindbergh é Virginia Woolf e Imperialismo. Então, nós combinamos que as falas devem ter por volta de 20 minutos. E, assim, sem... A gente não precisa ter um rigor absoluto, mas eu vou pedir para vocês mais ou menos respeitarem esse tempo, porque a gente pensou que depois temos que deixar um espaço, um tempo para conversar um pouco, para perguntas, enfim, comentários e sugestões. Então, eu vou propor que as apresentações sejam feitas em sequência, uma após a outra, e que a gente deixe todas as questões para o final, porque se a gente começar a discutir apresentação por apresentação, a gente corre o risco de perder um pouco a noção do tempo, está certo? E prejudicar a apresentação do próximo participante da mesa. Então, Lindbergh, vamos lá. O nosso coordenador, professor Tiago, estará controlando rigorosamente o tempo. Não, quando chegar nos 20 minutos, ele avisa, ou se avisa antes, Tiago, um pouquinho? Como é que você quer fazer? Eu vou controlar aqui também. Eu posso avisar quando faltarem dois minutos para acabar, se você quiser. Eu ponho no chat aqui. Tá bom. Então, tá bom. Então, Lindbergh também está lá controlando o tempo. Então, vamos lá, Lindbergh. Pode assumir o timão. Não é o Corinthians, hein? É o timão do barco. Vamos lá. Já pode começar? Pode, pode começar. Deixa eu ligar aqui. Bom, gente, bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom, sem mais delongas, porque o tempo é curto e eu gostaria de trazer uma investigação que eu já faço há bastante tempo, então, talvez, seja melhor já ir direto ao ponto. Bom, primeiramente, se vocês não estiverem ouvindo, por favor, alguém me avisa, né? Para eu não ficar falando sozinho, né? Tanto a investigação... Não, o som está ok. O som está ok. Tá. Tanto a investigação das relações entre o modernismo e o imperialismo, quanto a prosa da Virginia Woolf, as relações entre a prosa da Virginia Woolf e uma certa política antiperialista, são agendas de pesquisa que estão longe de ser exatamente uma grande novidade. Há uma farta bibliografia sobre isso. As relações são tão fortes que nós podemos encontrar uma miríade de modalidades de análises, as quais vão desde as mais conteudistas até as mais formalistas, passando por sociologismos e historicismos de qualidades variáveis. Um exemplo de análise conteudista pode ser encontrado naquelas leituras que se limitam a identificar e listar momentos mais explícitos de representação dos impérios europeus dentro do enredo das obras. Já críticas mais formalistas tenderiam a celebrar ou a rejeitar o caráter mais hermético de trabalhos literários produzidos nas metrópoles europeias no começo do século. E associariam esse quadro de supostas inovações ao ponto de chegada da história da arte ocidental, uma coisa mais heróica, vendo o modernismo como uma coisa mais heróica, e outros como uma decadência dos materiais, outros que também fariam uma crítica simplesmente formalista, mas depreciativa, digamos assim. Por fim, sociologismos e historicismos, como é sabido para qualquer crítico literário, buscam normalmente pouca coisa, além de usar passagens de obras literárias para ilustrar pesquisas e achados de cunho sociológico e histórico. A minha intenção aqui não é a de abandonar essas explicações, nem de procurar um suposto equilíbrio superior, mas de salientar as contradições políticas das relações entre a obra da Virginia Woolf e a era dos impérios europeus, incorporando, na medida do possível, evidentemente, os achados dessas modalidades críticas aqui elencadas por mim. Vale dizer de antemão que essa comunicação terá três partes, sendo a primeira a enumeração de algumas das incontáveis oforrências da temática do Império Britânico nos romances da autora, a segunda, um breve expurso sobre algumas ideias influentes a respeito da ideia moderna de imperialismo, e, por fim, uma última parte na qual tentaremos demonstrar a plausibilidade de um código interpretativo baseado nas conexões entre o experimentalismo formal da prosa, da Virginia Woolf, e a estruturação de uma percepção metropolitana minimamente consciente da sua situação. Bom, feito esse preâmbulo, eu avançaria na primeira parte que eu estou chamando de Virginia Woolf, projeto e formação, projeto por causa das obras dela e formação por conta de alguns elementos não propriamente biográficos, mas de influências, de uma constelação de dados que exercem influência sobre a obra dela. Uma das influências mais explícitas e negáveis dessa autora foi o estretor Joseph Conrad. De fato, ela afirma o caráter modelar do polonês radicado em Londres em ao menos dois momentos de sua produção ensaística, a saber, o ensaio de edição moderna, 19, 21, ele sofreu algumas alterações, depois foi republicado, e no retrato, na espécie de homenagem que ela fez ao estretor por ocasião da morte dele, bem naquele período. Essa influência pode ser percebida não apenas na incorporação do tema da experiência a um só tempo, isto é, uma experiência simultaneamente de admiração e de espanto, de orgulho e de culpa do europeu diante da realidade das colônias na América do Sul, tal como pode ser observado em romances como Nostromo, de 1904, do Conrad, e A Viagem, o romance de estreia da autora, da nossa autora, de 1915, mas também na rearticulação de uma espécie de impressionismo literário que marcaria boa parte da obra de ambos. Além do mais, é corrente a interpretação de que a dificuldade de apreensão da totalidade de um mundo extremamente complexo implicou, por parte de autores como eles, na busca de novos meios representacionais que desautomatizassem o próprio ato de ver, já que, tendo em vista que, aspectos imensamente determinantes da vida em uma metrópole europeia de industrialização avançada, como era o caso da vida londrina daquele período, não estavam imediatamente visíveis ou disponíveis para aqueles autores. Desse modo, a dificuldade de ver com clareza e a quase impossibilidade de entender seguramente que esse tipo de impressionismo literário pressupõe, colocaria na própria forma da prosa o dado da irrepresentabilidade de certos aspectos do mundo que o circunscreviam. Ambos teriam essa tematização da irrepresentabilidade, da incomunicabilidade, que tem tudo a ver também com o gênero lírico, que depois eu vou pincelar brevemente. Já avançando dentro desse romance da Vidinha Wolf, como essa listagem de exemplos, esse romance, nós poderíamos destacar ao menos duas situações através das quais o impacto do Império Romano, do Império Romano, Freud explica, o Império Britânico sobre as subjetividades é abordado. A personagem Clarissa Dalloway, que aparece nesse romance, embora ela tenha ser o personagem principal do romance dela, homônimo, com o nome da Clarissa, em 1925, ela estava no barco, o navio, o romance é a viagem sobre a história de uma viagem de navio de mais ou menos quatro semanas, da Inglaterra até uma ilha situada próxima à costa da América do Sul. O marido dela, o Richard, ele rouba um beijo, ele rouba um beijo de uma das personagens principais desse romance, que é a Rachel, a filha do comandante do navio. Mas, antes de eu falar disso, a Clarissa, ela fala sobre como, ela verbaliza, conversando com ele, como aquela sensação de cruzar oceanos em um navio a fazia se sentir orgulhosamente inglesa, sobretudo, se levasse em consideração tudo aquilo que eles e a sua marinha haviam feito na África e na Índia. Esse flagrante de deslumbramento e prepotência, que do ponto de vista do século XXI seria um tanto quanto inaceitável, na verdade, deve ser compreendido dentro da mentalidade inglesa oitocentista, pois não apenas a posse de um império era parte integrante do ser inglês vitoriano, mas também revela uma consciência que via a ação colonizadora como um bem produzido pelo processo civilizatório. Ainda nesse livro, há a sequência em que o Richard, ele rouba um beijo da Rachel, a filha do comandante do navio, e que a faz ter pesadelos com um homem pequeno, deformado e tagarela. Lembrando que o Richard, ele gosta de se gabar, desde esse romance até o Bruce Sidalgo aí mesmo, ele fala muito, e mais tarde a faz imaginar homens bárbaros assediando e invadindo o navio. Diga-se de passagem que a imagética dessas cenas já foi várias vezes interpretada como a deformação onírica da selvageria e animalidade subjacentes à ideia imperial de virilidade. por sua vez, a constituição da personagem Peter Walsh em Mrs. Dalloway de 25 é intimamente dependente da sua condição de funcionário na administração da Índia Britânica, seu estilo errático, sua caracterização como aventureiro e a incoerência de suas posições, pois ele diz detestar o estilo de vida inglês e ressente o fato de Clarissa viver uma vida tipicamente burguesa, apesar de ele próprio trabalhar na reprodução dos valores de seu país do outro lado do mundo, podem ser perfeitamente interpretados como um comentário a respeito, um comentário a respeito daqueles que ganham a vida através da empresa colonial. Em Alfarol, há uma cena muito famosa que o filho mais jovem da família está reportando algumas imagens de um refrigerador de uma revista de lojas da Marinha e do Exército. E essa cena icônica aponta como essa questão de um aspecto essencial da vida civilizada inglesa, ter um refrigerador, naquela época não era pouca coisa, estava intimamente ligada com as conquistas imperialistas de ultramar. Eu citaria por fim a personagem Percival do romance das ondas, mas eu vou deixar isso para depois, só para a gente, eu não vou dar mais outros exemplos, eu citei esses exemplos mais manifestos nos enredos desses romances, só para vocês terem uma ideia de como isso acontece em todos os romances dela, no Alfarol tem uma parte que eles encontram uma foto da Rainha Vitória, o próprio local onde eles estão passando as férias, onde não seria propriamente dito o Império Britânico, mas já é uma conquista, a ultramar da Inglaterra, aquela ilha, Sky. Então, para a gente entender que a ideia de imperialismo não está somente no conteúdo mais manifesto, mas também na forma latente que impactou a forma como ela produziu seus romances, é importante a gente pensar também na própria ideia do que é o imperialismo, de entender qual é, e aí essa seria a segunda parte, a própria ideia do que é o imperialismo, afinal de contas. Porque essa singularidade histórica daquele período que faz com que a forma literária vitoriana e tosantista não possa mais dar conta daquela situação. O primeiro que eu gostaria de citar é o Vladimir Lenin, do imperialismo estágio superior do capitalismo, no qual ele enxerga o imperialismo como o estágio monopolista do capitalismo, onde a concentração de propriedade e capital se fazem de uma maneira extraordinária. após a grande depressão econômica de 73, acaba a primeira fase de ouro do capitalismo e fica evidente que a livre iniciativa do sujeito livre, dono de si, deveria ser controlada, o que deflagraria definitivamente o início do apodrecimento do liberalismo e a consolidação do fim do período revolucionário burguês. Haveria a partilha dos mercados com a conferência de Berlim de 1884, que a África é praticamente dividida entre as potências europeias, deixando um espaço imensamente desvantajoso para países como a Alemanha e Itália e Japão. Nós também podemos citar a Guerra dos Boeres, que mostra um apodrecimento do Império Britânico, porque ele se torna mais violento, né, Boeres, o controle das rotas comerciais de maneira ainda mais agressiva violenta, e basicamente o papel dos bancos, né, da fração bancária do capitalismo, né, os bancos deixam de ser meros intermediários das várias trocas e pagamentos e se transformam no próprio organizador do sistema capitalista, porque eles comunicam todas as frações, todos os setores que compõem o capital. já o Eric Hobsbawm, ele mostraria como esse momento seria um momento de plurindustrialismo em que a Alemanha, a Itália e o Japão, esses dois já unificados, entrariam no universo da indústria, né, deixando não mais o monopólio apenas para a França, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, e que, e não por acaso, esses poderes mesmo seriam os envolvidos na guerra, e que esse momento do capitalismo representaria uma capacidade produtiva até então sem limites, ilimitada, a capacidade de produção, produtividade do capitalismo industrial que permitiria que eles subjugassem várias outras partes do mundo. E aí, para concluir, eu apenas citaria que o, que o, que todo, toda essa, essa questão, né, implicaria numa dificuldade na própria, da própria, da própria autora, ela, ela, que já tinha sido expresso, no século XIX, pelo Baudelaire, sobre a impossibilidade do lirismo no mundo da mercadoria, no mundo do capitalismo, e que a única possibilidade seria a representação da subjetividade, né, a subjetividade teria sido a última trincheira em que você ainda poderia dar conta de alguma coisa, e é, e a explosão dessa veia lírica na obra dela tem a ver com isso, porque o gênero lírico é justamente essa tentativa de apreensão de um momento de ser, né, essa questão de um momento imediato, que é muito difícil de ser aprendido, e que quando ele já é aprendido, ele já passou, porque ele é muito fugaz, né, é aquela, é aquela impressão súbita, é aquele sentimento súbito e inalcançável, inatingível, e que essa irrepresentabilidade da subjetividade, ela interessaria, porque de fato, de um ponto de vista de uma autora escrevendo em Londres, seria muito difícil, num momento pré-YouTube, compreender a totalidade das relações que ela estava imersa. A própria família da Vitine Albuco, ela já vem de uma longa família de reformadores sociais, e de pessoas que trabalharam no Império Britânico, só que eles eram contra o tráfico de estravos, porém a favor do colonialismo, porque ainda havia uma questão positiva naquilo. Já a geração dela já via que aquilo tudo era um horror, que aquilo aqui era tudo conversa fiada, mas ao mesmo tempo ela não deixava de perceber que na própria forma de impossibilidade de apreensão, de dominação total do real, que aquela forma também era a condição de possibilidade da própria escrita dela, e que isso causaria uma crise dentro da própria possibilidade de narração dos fenômenos que iam se sucedendo. Bom, eu acho que o meu tempo se esgotou, depois nas perguntas eu falo mais, tá? Eu tenho dois minutos, então, tudo bem. Tem uma questão também que é muito importante, o modernismo, se ele falou que eu tenho dois minutos, o modernismo ele é uma, é uma, é um, digamos assim, é um termo muito precário, porque ele abarca muitas experiências distintas, mas ele poderia ser justificado de um ponto de vista sociológico histórico, porque ele, de fato, é um apreço à inovação técnica, é um desejo de superação constante dos resultados até então obtidos dentro do âmbito da forma literária, da forma artística de maneira geral, que se estrutura a partir de grandes metrópoles europeias, notadamente Londres, Paris, Berlim, São Petersburgo e, um pouquinho depois, Nova York. O porquê disso? Além das migrações, vários artistas que vão para essas cidades, o Conrad é um exemplo, que vai para Londres, mas também nós temos todos os casos em Paris, etc. Nós temos também a proliferação de instituições culturais, instituições culturais como revistas, e aí todos os manifestos, a ideia de manifestos, a própria possibilidade da reprodutibilidade técnica da arte faz com que haja um aumento de um público leitor, também é muito impressionante, e uma própria autonomia por parte dos autores. Ah, então, tudo bem. E aí eu concluo com isso, então. Há uma autonomia por parte dos autores, porque a própria Virginia Albufe tinha uma impressora, uma imprensa na casa dela. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa se eu passei, eu pensei que ele fosse me avisar com dois minutos antes faltando 15, mas é isso. Desculpa se eu passei o tempo. Não, acho que não. Acho que você foi bastante rigoroso com o seu tempo. E, bom, obrigada pela sua apresentação, por compartilhar conosco o seu projeto de pesquisa, imagino que já esteja bem avançado, não é? E, então, eu vou pedir a todos que reservem as questões e as perguntas para o final. E muito obrigado, então, pela apresentação, Inver. Fico muito feliz. Lindbergh foi meu aluno de graduação, é muito bom quando a gente vê um ex-aluno já nas portas do final do doutorado, né? De autonomia acadêmica. Parabéns, Lindbergh. Bom, eu vou passar, então, agora a palavra a... Não, não, lembra? Eu falei no começo que vocês podiam usar 20 minutos. Lembra, Lindbergh? O que a gente ficou? Não, mas é porque... A apresentação. Não, eu também... Porque nas instruções do evento, eles estavam falando para a gente 15. Sim, mas é porque eram quatro. Ah, pois é, a informação não foi passada. Mas eu disse agora que vocês vão prestar atenção em mim. Quando eu comentei com vocês, que vocês podem usar 20 minutos e depois a gente, deixa... 20, 20 e 20 são 60, a gente fica com mais meia hora para a conversa final, tá certo? Então, fiquem um pouquinho mais tranquilos, 20 minutos. Houve uma reorganização das mesas e eram quatro apresentações nessa mesa, ficaram três, então, vocês têm um pouquinho, cinco minutos a mais para cada um, tá certo? Divididos igualmente. Bom, então, vamos passar agora a palavra para a Júlia. É a Júlia? que é a próxima apresentação. A Júlia é a pós-doc do programa, a Júlia fez um doutorado na Alemanha. Alemanha barra Inglaterra, né, Júlia? Uma combinação interessante e ela mudou completamente de tema para o seu pós-doutorado. Ela, então, está ainda sob minha supervisão, mas eu também devo dizer que a Júlia acabou de ser eu não vou dizer aprovada, porque aprovada você já tinha sido, né, Júlia? Mas ela acabou de ser oficializada como professora da UFRJ e vai ser colega do Tiago, né? agora, não sei quando começa o semestre, mas, enfim, proximamente. Comecei essa semana. Ah, já começou? Oficialmente. Puta, depois você me conta. Então, agora a Júlia está trabalhando com viajantes, né, com textos, né, com literatura de viagem escritos por mulheres e o tema, então, é reflexões sobre a escravidão no diário de uma viagem ao Brasil de Maria Graham. Vamos lá, Júlia? Então, começamos a contar o seu tempo agora. Bom, obrigada, Sandra, pela introdução. Bom, primeiramente, eu queria falar que realmente essa pesquisa é muito nova para mim, então, eu estou trabalhando nela faz mais ou menos um ano, então, realmente está em um estágio muito inicial e eu vou apresentar, assim, os primeiros, eu nem posso dizer que são resultados, na verdade, porque ainda é muito, muito incipiente para dizer que é resultado, mas eu acho que são algumas reflexões mesmo e também apresentar ao final algumas perguntas, né, porque como esse início de pesquisa é assim, né, a gente vai estudando e vai tendo mais dúvida do que resposta. Mas eu vou ler aqui para eu não sair muito do tempo. Bom, publicada em 1824 pela House of Murray, o Journal of a Voyage to Brazil de Maria Graham levava à Inglaterra relatos sobre o processo e os conflitos referentes à independência do Brasil. Graham encontrava-se numa posição privilegiada para narrar tais eventos históricos, pois, além de ser casada com o capitão da Marinha Britânica Thomas Graham, que comandava a embarcação Dóris, a viajante circulava em meios sociais exclusivos da elite política brasileira. Em Pernambuco, frequentava a família do general Luiz do Rego, que no momento de sua chegada era governador da província, foi amiga íntima do oficial da Marinha e mercenário inglês Lord Cochrane, com quem acompanhou também os conflitos de independência do Chile, e no Rio de Janeiro conviveu com José Bonifácio, sua família, e mais tarde atuou como preceptora da Princesa Maria da Glória. Graham chega em Olinda em 22 de setembro de 1821. e testemunha a cidade em estado de sítio por conta das revoltas de diferentes grupos pró-independentistas. Ciente de que a narração de aventuras era crucial para manter o interesse de seus leitores, ela frequentemente recorre à criação de suspense e perigo para afirmar que, apesar de ser mulher, ela também poderia superar as diversidades como seus pares do sexo masculino. Logo em seu primeiro dia em Olinda, ela narra a situação da cidade. Cito. Todas as lojas estão fechadas e a comida escassa e preciosa. A maior parte das pessoas que têm propriedade de valor, em baixelas ou em joias, embaloa e guardoa nas casas dos comerciantes ingleses. Muitas pessoas com suas esposas e famílias deixaram suas casas nos arredores da cidade e tomaram refúgio com os ingleses. Estes, que em sua maioria dorme, ao menos, em casas de campo, chamadas de sítio, abandonaram-nas e permaneceram juntos em seus escritórios no porto. Tudo, em suma, é alarme e incerteza. A descrição da inglesa não só retrata o aparente caos no qual se encontra a cidade, mas também ressalta o papel dos ingleses como defensores daqueles representantes da coroa portuguesa que estariam em apuros. É interessante notar que Graham menciona algumas vezes a neutralidade política dos ingleses, mas ela mesma questiona, cito, se eles, os independentistas, que ela também chama de patriotas, acreditavam na neutralidade rigorosa que professamos. Fecha aspas. Ela ironiza essa suposta neutralidade, na qual ela mesma não parece acreditar, tendo em vista que, como se sabe, era de interesse comercial dos ingleses que o Brasil se tornasse independente para que pudessem manter e, sobretudo, expandir os seus benefícios comerciais. Um dia, após a visita dos chamados oficiais patriotas, Patriot Officers, que ela chama, Graham menciona mais uma vez a tensão existente na cidade ao relatar a visita do coronel Patrone, da parte portuguesa, que visitava o Doris para recolher itens a serem despachados para Lisboa. Este advertiu os ingleses a bordo a serem cautelosos e evitarem idas à cidade por conta do estado de sítio. Ignorando o conselho do coronel, ela escreve que decide fazer um passeio. Abro aspas. Eu nunca havia visto uma cidade em estado de sítio e, portanto, resolvi desembarcar. A caracterização do perigo iminente por conta dos confrontos entre milícias da junta provisória e os portugueses e a decisão explícita de desobedecer as orientações de Patrone provocam uma sensação de apreensão no leitor, que está prestes a descobrir como seria a vida numa cidade sitiada. No entanto, o que se apresenta nas páginas seguintes são relatos sobre a história, as paisagens pitorescas de Olinda e minuciosas descrições sobre a arquitetura da cidade. Acompanhada pelo oficial inglês Sr. Dance e dois aspirantes da marinha, Graham faz o seu passeio por Olinda e ainda vão até Recife de barco. A elaboração do suspense, que ressalta a coragem de Graham e a transforma numa espécie de heroína, não é um recurso ficcional comum somente em seus diários, mas na literatura de viagem como um todo. Segundo Winskieren, Charles Withers e Bill Bell, essa estratégia era comum entre autores desse gênero literário e buscava justamente consolidar a autoridade, pois o reconhecimento da posição de um viajante ou explorador, abro aspas, dependia de como se regulava as experiências, superava a natureza diversa, nativos suspeitos ou fragilidade pessoal para explorar, viajar e escrever. Fecho aspas. No caso de Graham, havia críticos que a descreditavam por acharem que tais experiências arriscadas seriam improváveis demais para uma mulher. No entanto, percebe-se que logo após construir uma imagem de risco como essa de Olinda, a autora logo a sua avisa para demonstrar que na verdade não havia perigo algum. Aventurar-se pela cidade sitiada não passava de uma excursão turística em lugares com uma geografia exuberante e uma arquitetura exótica. Antes de retornarem a Olinda, a viajante visita pela primeira vez um mercado de escravos que lhe causa horror. Abro aspas. Isso é um mercado de escravos em Recife, não é em Olinda. Era a primeira vez que os meninos e eu estivemos em um país escravocrata. E é engraçado porque os meninos e eu são os oficiais da Marinha. Ela faz isso diversas vezes, principalmente nessa primeira parte do diário. Porque é importante dizer isso, o diário é dividido em duas partes, a primeira de setembro de 1821 até, se eu não me engano, dezembro de 1800... Não, até o começo de 1822. aí ela vai para o Chile e fica quase um ano no Chile. Nesse meio tempo o marido dela, o Thomas Graham, o capitão, falece, ele morre e ela fica com o Lord Cochrane no Chile e depois volta para o Brasil sozinha, o que causou um escândalo também. Mas aí, nessa primeira parte do diário, muitas vezes ela fala isso, eu e os meninos, ela quer se colocar numa posição na qual ela não pertence à esfera feminina, mas ela pertence a esse grupo exclusivo, vamos dizer assim, dos homens. Vou voltar para a citação, desculpa essa digressão. Não importa o quão marcantes ou pungentes esses sentimentos sejam em nossa terra, quando a imaginação retrata a escravidão, elas não são nada comparadas à visão espantosa do mercado escravo. Fecha aspas. Nesse trecho, Graham deixa claro que os princípios ingleses, esses sentimentos em nossa terra, repudiam moralmente a escravidão, a qual não se materializa, mas existe somente no imaginário sobre outros países que ainda não atingiram o estágio da civilização. Em diversos momentos de seu relato, Graham sustenta o discurso moral e econômico contra a escravidão, refletindo os discursos liberais ingleses dos valores da tolerância, da moralidade e do trabalho livre. No esboço sobre a história do Brasil, que introduz o seu diário, por exemplo, ela critica os jesuítas por não terem estimulado a ambição dos nativos em alcançar a propriedade privada e a prosperidade. Além disso, a viajante critica a influência católica no país, que teria impelido, aqui eu abro aspas, práticas supersticiosas, ao invés de ter reformado os costumes dos nativos. Para ela, os portugueses e os jesuítas tivessem poupado minimamente os nativos de sua superstição e reformada sua moralidade de acordo com os princípios protestantes, o Brasil teria se desenvolvido de acordo com o seu grande potencial. Abro aspas novamente. Mas onde a escravidão é estabelecida, ela traz uma dupla maldição consigo. Ela degrada ambas as partes até mesmo quando os escravos são importados. Fecha aspas. E aqui, essa citação que eu acabei de falar, ela está na mesma construção que ela faz sobre os portugueses e os jesuítas e o catolicismo. Ou seja, ela faz um paralelo entre escravidão e catolicismo. A moralidade dos brasileiros e dos portugueses estaria, portanto, comprometida pela presença dos escravos. Sugere-se nesse excerto que o atraso social e econômico do Brasil é uma consequência da maldição, ela usa essa palavra, curse, da escravidão. um castigo por terem capturado e trazido à força tantos africanos, separando-os de suas famílias e submetendo-os à imensa violência. Então, ela ironiza essa questão da maldição, do castigo, ao mesmo tempo que ela fala que esse atraso do Brasil estava fadado a acontecer desde o princípio. É interessante notar que em nenhum momento Graham menciona o papel da Inglaterra no tráfico de escravos ao longo da história. Nos discursos que profere sobre desenvolvimento, moralidade e prosperidade, a Inglaterra aparece como exemplo a ser seguido, como um caso de sucesso da civilização. Segundo Sandra Vasconcelos, o Diário da Inglês é legitima, abro aspas, o empreendimento colonial na medida em que justifica uma missão que pressupõe a Europa, principalmente a Inglaterra e a França como um ideal de progresso em direção ao qual o Brasil deveria se mover. Fecho aspas. Esse progresso só seria possível com a implementação do livre comércio, com a abolição da escravidão e com a livre concorrência. No entanto, ao mesmo tempo em que defende os ideais liberais da moralidade, a justiça e liberdade individual e econômica, percebe-se que a viajante também relativiza a escravidão no Brasil, aderindo facilmente às noções de que os escravos não são muito maltratados como em outros países. Em uma excursão à ilha de Itaparica, na Bahia, ela escreve que as condições dos escravos, dos grandes latifundiários, são melhores que aquelas, abro aspas, dos escravos cujos mestres estão em circunstâncias muito próximas das deles mesmos. Ela elogia os barracos dos escravos, onde, abro aspas novamente, algo como as bênçãos da liberdade são desfrutadas nos laços familiares e nas caridades, as quais eles não são proibidos de gozar. Citando David Hume, a conclusão de Graham é que há mais liberdade quando há maior diferença no status social do mestre e de seus empregados, sugerindo aqui um paralelo entre a escravidão e o trabalho livre. Então, isso é muito importante. Quando ela cita o Hume, ela faz uma citação longa de um ensaio político dele, mas ela está falando nessa citação do trabalho livre, ela não está falando do trabalho escravo. Nota-se, assim, uma contradição entre os ideais iluministas britânicos e a própria experiência de Graham com a escravidão no Brasil. Ainda que ela faça duras críticas ao regime escravocrata, inclusive aos ingleses que possuem escravos no país, pode-se dizer que a viajante apreende a maneira pela qual esse regime está profundamente imbricado na sociedade brasileira. Essa contradição entre a ideia sobre a escravidão e a prática cotidiana de vivenciá-la é um ponto que pretendo explorar ao longo da pesquisa. Uma das biógrafas de Maria Graham, a chilena Regina Akel, acredita que essa ambivalência pode ser entendida como uma mera hipocrisia dos ingleses. Eu acho essa visão muito simplista. Acredito que há questões mais complexas entre a teoria e a prática da escravidão nesse diário. A minha primeira hipótese estaria relacionada à instalação do liberalismo no Brasil, cujo limite, segundo Emília Viotti da Costa, estaria justamente na escravidão. De acordo com a historiadora, a própria essência dos ideais liberais seria incompatível com a realidade brasileira do início do século XIX. Dado que as elites não estavam dispostas a abrir mão de seus latifúndios e da sua propriedade escrava, dos quais elas dependiam para permanecer no poder. Desculpa, para permanecerem no poder. A relativização da escravidão e a comparação entre esta e o regime de trabalho livre que aparece em alguns trechos além desse que eu citei, poderiam sugerir que Graham enxergara nos escravos brasileiros, como esses de Itaparica, condições similares àquelas dos trabalhadores ingleses? Quais seriam as diferenças e semelhanças entre a pobreza extrema de um trabalhador em Londres e a vida de um escravo numa grande fazenda? A minha segunda hipótese diz respeito à experiência de vida de Graham no Brasil, país onde morou durante três anos. E, obviamente, essas duas hipóteses, elas, né, eu estou pensando nelas juntamente, eu não acho que uma exclua a outra. É possível identificar em seu diário uma transformação na autora que, com o tempo, naturalizaria o cotidiano escravocrata? Se, em um primeiro momento, a viajante considera a cena do mercado de escravos intolerável, poderia ela ter amenizado essa percepção através de sua convivência com a elite da época que fomentava o discurso de que o escravo pertencia afetivamente à família? Essas perguntas são algumas das quais perseveram em minha pesquisa atualmente. para tentar respondê-las, há um longo percurso a ser percorrido que envolve o trabalho de arquivo e também, obviamente, de pesquisa bibliográfica, né, essa segunda é mais fácil de fazer, né, eu, na verdade, estava iniciando ela. Primeiramente, há necessidade de ler a correspondência de Graham com o seu editor, o John Murray Second, pois descobri recentemente que todo o processo editorial da escrita de seus diários sobre o Brasil e sobre o Chile está muito bem documentado nessas cartas. Isso é bem importante, na verdade, porque parece que das autoras, dos autores, né, todos os autores de literatura de viagem da House of Murray, a da Graham é a que mais, é uma das que mais, é um dos que mais tem documento. o John Murray, ele gostava de acompanhar os editores quando eles estavam fazendo a viagem, então ele gostava de manter essa correspondência justamente para pensar em como esse diário seria editado posteriormente. E eu tenho algumas, assim, vamos dizer assim, hipóteses, eu queria ler essa correspondência, porque, primeiramente, nesse livro sobre a literatura de viagem da editora dos Murrays, eles falam que nessa correspondência parece que a Graham tinha ciência de que a credibilidade dela poderia ser questionada pelo fato dela ser mulher e estar escrevendo, ela escreve muito sobre a política brasileira. E a outra questão que eu quero tentar encontrar nesses diários é justamente esses comentários sobre a escravidão. O que que ela fala sobre isso para o Murray Second, se existe esse tipo de comentário nas cartas. De modo mais imediato, aqui se iniciar uma leitura sobre o liberalismo britânico e sobre a sua implementação no Brasil. Isso é uma coisa que eu comecei agora, mas está muito, muito incipiente. Enfim, basicamente é isso. A verdade é que eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu não tenho muito, eu acho que eu ainda tenho muito trabalho para fazer, mas eu compartilhei aqui com vocês uma dessas primeiras, essas primeiras reflexões desse projeto. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Parabéns também pela apresentação. Nós temos aqui, vocês vejam que temos pesquisas em estágios muito diferentes, o que também é interessante para quem está assistindo, para quem está começando a fazer um trabalho de pesquisa, está em estágios mais iniciais, ver como é que isso é de fato um trabalho que vai avançando com o tempo e a gente vai o tempo todo fazendo exatamente essa quantidade bastante grande de perguntas. Bom, de novo, agradeço a Júlia pela apresentação e já vou passar a palavra para a Jocasta para que a gente não se atrase muito nessa parte inicial e a gente não perca o espaço da conversa e da discussão. Jocasta está dizendo aqui que vai precisar de um... Claro que sim, eu não sei que a Jocasta mesmo pode controlar a... Eu consigo compartilhar. Então, pode, pode, pode. É melhor o nome. Deixa eu só então te apresentar a Jocasta oficialmente. Bom, a Jocasta Denise Jocasta, eu não sabia que você se chamava Denise. Sim, me chamo. Eu não curto muito este nome, mas... Mas você prefere Jocasta também. É, prefiro Jocasta. porque está aí assim, agora que eu vi ali, Denise Jocasta. Apesar de a minha família ser... Família é sempre do contra, né? Minha família sempre me chama de Denise, mas eu gosto muito do Jocasta, eu me identifico mais, entende? É algo... Espero que não com a sua... Não com o seu antecedente grega, né? Então, não exatamente. Inclusive, assim, eu entendo que é a controvérsia sobre a Jocasta, enfim, depois a gente vai conversar sobre isso, vamos marcar. Vamos entrar na controvérsia. Quando acabar essa quarentena, nós podemos marcar um papo... Para conversar sobre ela. Isso, sobre ela, mas me admiro a força. Tudo bom. É. Bom, então, Jocasta Pereira, ela é orientada pela professora Lenita na área de tradução, na sub-área de tradução, e o título da apresentação da Jocasta é Benjamin Moser como intermediador cultural. Isso. Então, imagino que tem alguma polêmica, né? Aí na sua apresentação. Sempre. Quando fala de Moser, é necessário uma pitadinha. Então, vamos lá. Vamos, então, começar a controlar seu tempo, assim que você... Seu PowerPoint está pronto, então? Sim. Tá bom. Consegue visualizar? Sim. Pode começar, então. Certo. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar-lhes de onde falo, como que começou essa minha experiência. Eu não sou tradutora, eu sou formada em letras, sou professora de língua inglesa. Nunca traduzi, mas tenho um encanto enorme pelos estudos da tradução. E durante... Apesar de, na época da graduação, eu não ter tido a disciplina de estudos da tradução, eu me aventurei em pesquisas na área. E meu projeto de mestrado foi a análise da obra da tradução Nove Noites, produzida por Benjamin Moser, é uma obra de Bernardo Carvalho. E esse foi meu primeiro contato com Benjamin Moser, com Benjamin. E... Me encantou o fato de ele ser apaixonado pela cultura brasileira. Então, pensando nisso e pensando na polêmica dele com Clarice Lispector, por que não estudá-lo novamente e dessa vez de forma mais profunda, considerando todas as possíveis contribuições ou não feitas por ele? Primeiro, eu tinha uma professora na graduação que estava fazendo doutorado na Unesp, doutorado sobre Clarice, e eu indiquei, falei, professor, o Benjamin fez uma biografia da Clarice, enfim, aí ela disse para mim, é realmente, mas ele não é bem visto pelos meus colegas, pelos meus pesquisadores. Isso me intrigou bastante, eu falei, por que não, né? Então, o motivo de estudá-lo novamente é Clarice Lispector, que dispensa apresentações. Objetivos desse trabalho, o principal mesmo é analisar esse papel de Benjamin Mozart, bem ou mal, ele é um intermediador da cultura brasileira, né, entre cultura brasileira e língua e inglesa, literatura, e, como objetivos específicos, é investigar esses acréscimos que foram feitos por parte dele, que são inegáveis, aos estudos claricianos dentro e fora do Brasil, também pontuar as críticas acerca dessas produções, então, serão considerados os paratextos tanto sobre as críticas das produções dele, quanto sobre ele mesmo, porque Mozart, apesar de ser uma pessoa que produz muito, um pesquisador, ele não é vinculado a nenhuma universidade, a área de formação dele também não é, ele é formado em história, enfim, então, tudo isso está sendo levantado, todos esses paratextos para analisar quem é Benjamin Mozart, não analisar, mas apresentar o Benjamin Mozart dentro da minha pesquisa, esses paratextos serão essenciais, até porque ele escreve inclusive, ele se sente no direito, ele diz que ele ganhou esse direito de inclusive falar da política brasileira, então, tudo isso que é dito sobre ele, eu não quero ser advogada do diabo, não é esse o objetivo, o objetivo aqui é tentar ser o mais neutro possível, apesar de que sabemos que neutralidade é algo impossível, mas, de forma acadêmica, o possível eu farei, para que mantenha essa neutralidade, e também analisar essa posição dele dentro dessa pesquisa no mercado editorial, porque ele não foi o primeiro a traduzir Clarice, e nem foi o que mais traduziu Clarice, ele acompanhou trabalhos, ele organizou as traduções, ele dirigiu, quando trabalhava na editora, agora não fugiu o nome, pelo nervosismo, mas, enfim, ele foi responsável pelos grupos que traduziram, inclusive há muitas, muitas não, mas há a Catrin, que é uma tradutora, New Direction, thank you, that's it, a Catrina, por exemplo, se sentiu, ela nem gosta de falar sobre ele, ela se sentiu usada, desculpa minha filha aqui, quer apresentar junto comigo, fiz miados, no momento inadequado, mas, enfim, então, ela se sentiu de certa forma usada por ele, porque ele entrou como co-tradutor, e pelo jeito ela disse que foi, bom, fofocas literárias, ela disse que foi ela quem fez a tradução, enfim, então, há essas questões também com o grupo que ele trabalhou, né, essas divergências em relação à autoria, quando se trata a tradução como uma autoria também. E a metodologia dessa pesquisa eu vou apresentar para vocês apenas a primeira nesse momento, mas, além de ampliar as informações sobre a posição dele no campo literário brasileiro e norte-americano, expressa a primeira parte como agente cultural, posteriormente, eu pretendo fazer análise da tradução dele e da do Pontiello, que foi em 86, comparar essas traduções, mas essa eu não trouxe para discussão neste momento, inclusive porque a pesquisa está só iniciando, estou no meu primeiro ano no doutorado, e eu, e quem é esse Benjamin Moser, esse Benjamin? Ele é um norte-americano, atualmente ele mora na Holanda, ele é colaborador do da revista, do jornal New York Times, como revisor de textos, então ele tem essa influência dentro do mercado editorial também, colunista de revista, fluente em seis idiomas, traduziu não só Clarice, Bernardo Carvalho, Luiz Alfredo Garcia, ele fez algumas, estudou literatura brasileira, participou de vários eventos no Brasil, se recusou em participar de outros também, enfim, então ele tem um contato muito grande, muito próximo com o Brasil, ganhou o prêmio Itamaraty de diplomacia cultural, e foi esse prêmio que ele utilizou como justificativa para criticar o governo brasileiro, enfim, não vamos entrar nesse critério, mas enfim, ele se coloca, disse que por ter sido, por ter recebido esse prêmio Itamaraty, então ele tem direito sim de se posicionar, e ao ministro da época, que agora me foge o nome, ele inclusive corrige o inglês do ministro, e pede para o ministro, para o ministro, sugere que o ministro estude português também, além do inglês, e enfim, percebe-se que ele ganhou também uma bolsa de estudos, e tudo isso é muito questionado por alguns pesquisadores da academia, exatamente por ele não pertencer à academia, não ter um vínculo oficial com alguma universidade, e, curiosamente, ou não, ano passado ele lançou a biografia da Sontag, Her Life and Work, Novamente, né, biógrafo de uma outra mulher, uma segunda mulher que ele é biógrafo, algo que também me instiga e que pretendo desenvolver, aceito sugestões, por favor, mas é algo instigante, e dentro disso, nós precisamos analisar quem são os principais, são muitos estudiosos de Clarice, mas os principais, eu trouxe aqui os quatro principais, e os quatro com que Benjamin Moser teve contato com as obras, com as biografias, né, essas biógrafas de Clarice foram lidas por Moser, isso é claro na sua biografia, na biografia que ele faz de Clarice, é muito claro, nós conseguimos identificar a Borelli, a Olga de Sá, a Nádia, e dentro disso, nós temos também, mais à frente, eu vou dizer sobre a crítica de alguns, de dois pesquisadores em específicos, um é o professor Benjamin Junior, da Usp, mas antes, quem são esses tradutores de Clarice? Clarice não foi traduzida, como eu disse, no início, somente por Benjamin, inclusive, ela foi traduzida muito anteriormente por muitos outros tradutores, aqui eu trouxe uma obra de cada tradutor só, mas são muitas, eu estou fazendo levantamento ainda e cada vez que eu me deparo com mais obras, isso me surpreende como que Moser ganhou esse destaque, o que que ele fez, não podemos negar que ele é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa que entende de marketing de uma forma absurda, e não foi à toa que ele fez a biografia de Clarice. Então, na minha visão, nesse início de pesquisa, é que ele preparou o terreno, usou de sua influência em jornais, usou de paratextos para divulgar isso, então ele preparou o terreno e a plantação, com certeza, foi frutífera, deu bons frutos para ele e para a obra de Clarice também. não vou ler todos, mas vocês podem visualizar aqui dentre eles, e aí nós entramos na crítica. O professor Abdala Júnior, ele tem um artigo com o título Biografia de Clarice por Moser, coincidências e equívocos. Eu adorei coincidências, porque é uma forma muito educada de você dizer que algo pode ser que esteja sendo reproduzido, sem uma certa referência. Então, ele apresenta, ele pontua detalhadamente partes da biografia escritas por Moser e partes das biografias antecessoras, escritas, inclusive, pela Nádia. Então, assim, são várias, várias coincidências. e ele diz, assim, que o Moser diz que sua obra, sua biografia é totalmente inédita, ele realmente veio ao Brasil, ele realmente andou pelos mesmos lugares que já haviam sido percorridos pelas biógrafas anteriores, e esse ineditismo, o professor Abdala diz que há, sim, em pelo menos três textos dentro dessa biografia, mas as coincidências são inúmeras. Então, elas devem ser também consideradas. O Tiago Cavalcante traz um título um pouquinho mais emblemático, ele diz Benjamin Moser quando a luz dos holofotes interessa mais que a ética acadêmica. Então, realmente, Benjamin Moser é alguém que está perante essas luzes dos holofotes, é alguém que divulga seu trabalho, é alguém que realmente faz e acontece, né, ele, é o que nós também deveríamos fazer mais com as nossas pesquisas, mas, enfim, ele, o Tiago Cavalcante diz algo que chama mais atenção, que difere um pouco da, difere, assim, que é um pouco mais completo, é a questão de Clarice, da mãe de Clarice Lispector, poder ter sido estuprada. Moser não diz, ele traz muitas evidências, ele consegue induzir ao leitor, na biografia dele, a concluir isso, e lá no final, nas notas do livro, ele traz outras teorias, outras possíveis teses, mas, para um leitor um pouco mais apressado, que não não lê as notas, enfim, por nenhum motivo, esse leitor pode concluir que, e concluir e, numa situação um pouco mais delicada, reproduzir isso. Então, é o que Cavalcante chama atenção, como que uma pesquisa, uma produção, uma biografia séria, pode induzir o leitoral desse nível. Então, é uma das críticas, uma das críticas que ele apresenta. Além disso, outra polêmica em que Moser foi envolvido na biografia foi a questão de ser considerado racista, e cabe aqui uma análise do discurso, quando, ao descrever Carolina Maria de Jesus, ele não a trata como escritora, ele a descreve como negra que escreveu um angustiante livro de memórias da pobreza brasileira. Então, em 2011, ele modificou esse trecho na biografia, porque ele foi muito criticado por essa escrita infeliz, de acordo com ele, sem nenhum, nenhuma intenção racista, mas aí cabe também outras discussões, porque o inconsciente fala, né, então, enfim. Então, mas qual a importância do Benjamin Moser? Ele tem a sua relevância, enquanto pesquisador, não se pode negar, então, ele pode ser visto como um agente, ou eu prefiro o termo intermediador cultural, por ele fazer essa ponte entre as culturas, e por essa ampla divulgação da literatura brasileira. Terri chama de agentes da mudança, porque não é somente o tradutor, que é e Moser, não é somente tradutor, é escritor, tradutor, ele é revisor, ele é crítico, ele é historiador, né, sua formação em história, então, os agentes de mudança são todos aqueles que interferem no texto a ser traduzido, então, é o tradutor, são as agências, são os paratextos, inclusive o leitor, se nós consideramos que o texto é incompleto até que se leia, que o que dá vida ao texto é o leitor, e que, então, surge um novo texto, todos esses são agentes de mudança, e dentro desses agentes de mudança tem elementos que devem ser considerados, como a patronagem, que é a noção de poder, como que uma obra é aceita dentro de um ambiente literário, de um, para ser publicada, como que é feita essa escolha, e também o que Bourdieu chama de hábitos, o que que é esse hábitos? todos nós somos resultantes e agentes, no sentido de que também agimos, no meio em que estamos, e esse meio é o que Bourdieu chama de campo, que pode ser um campo geral, a sociedade como um todo, ou campo específico, como as áreas de estudo, a profissão, os ambientes que você permeia, que você circula durante a sua vida. Tudo isso constitui sujeito, e o hábitos, ele, é como o indivíduo, o comportamento individual, é a relação entre o comportamento individual e a sociedade, e as regras sociais. Então, o tradutor, apesar, enquanto é resultante do meio em que está inserido, ele necessita também seguir regras desse hábitos, desse ambiente em que ele se encontra, desse campo geral, e também do campo específico, ele precisa se enquadrar dentro do que é esperado pelo mercado editorial, inclusive. Considerando tudo isso, eu gostaria de, dentro dessa pesquisa, analisar a relevância do Moser enquanto esse intermediador cultural, a relevância dele para os estudos claricianos, porque ele divulga Clarice Lispector fora do país, isso é inquestionável. Então, como que é feito isso, quais as estratégias que ele utiliza, quais as, digamos, quais os suportes que ele tem para que isso aconteça. há algo no meu projeto também, que eu não coloquei aqui, mas eu gostaria da opinião de vocês, da crítica de vocês, se é relevante. No meu projeto, eu pretendo, inicialmente, relacionar o papel dele, essa posição dele enquanto intermediador cultural, dentro dos estudos pós-coloniais, porque é alguém de um local privilegiado, divulgando, uma cultura, entre aspas, subalterna, de acordo com os estudos pós-coloniais, considerando a questão econômica. Então, a minha pergunta para vocês, colegas, é se vocês consideram relevante que eu continue com essa ideia inicial de utilizar os estudos pós-coloniais, decoloniais, dentro deste, desta minha pesquisa, ou seria desconexo? as referências iniciais, algumas delas, e agradeço, desde já, a contribuição de todas, estou aberta as sugestões, críticas, muito obrigada. Parabéns, Jocasta, pela sua apresentação, adorei, o thank you todo cheio de brilhos no final. É que eu adoro os coloridos. Terminar com uma chuva de tinsel, eu não lembro a palavra em português, mas em inglês eu sei, a chuva de tinsel, para já colocar a gente no espírito natalino, que a gente nem vai curtir esse ano. Bom, embora, aparentemente, as apresentações, pelos resumos que foram encaminhados, parecessem não ter muito a ver, elas têm tudo a ver. Na verdade, assim, eu tenho a impressão de que a questão do imperialismo, de qualquer maneira, ela permeia essas três apresentações, ainda que, no caso da pesquisa da Jocasta, isso apareça num outro tempo e numa outra direção, porque na apresentação do Lindbergh e da Júlia, a relação é Inglaterra e, enfim, o resto do mundo, particularmente América do Sul e, no caso da Júlia, Brasil, e, no caso da Jocasta, estamos num outro momento histórico e a direção é Estados Unidos-Brasil. Então, acho que essa questão permeia todas as apresentações e eu penso que aí eu teria talvez uma perguntinha ou outra para cada um só para pôr a bola em campo e aí depois sugerir que todos aqueles que estão nos acompanhando se quiserem podem fazer perguntas pelo chat ou comentários ou sugestões enfim ou se preferirem podem abrir a câmera e participar daqui dessa roda em que estamos nós exibindo os nossos rostos né a Júlia já está com a mãozinha levantada tá bom aonde que a gente vê se está aqui levantando a mão a gente não vê está aqui levantando a mão deixa eu ver se funciona não funciona ah funciona clica em aparece uma mãozinha que eu nunca tinha usado você consegue também clicando em pessoas não não mas eu já vi como é que é já vi que ela está com a mãozinha levantada ali já vi já vi onde fica bom Lindberg bom queria cadê você Lindberg sumiu ele sumiu eu voltei eu só estava aqui conversando com o meu marido e aí eu fechei rapidinho fala pro marido assistir não pode conversar ele tem que assistir então deixa eu dizer o seguinte eu achei super interessante eu vou fazer um comentário geral sobre as 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 pesquisas enfim né achei super interessante você fazer uma espécie ou o Lindberg fazer uma espécie de voo panorâmico levando em conta toda a produção da Virginia Woolf a partir de um tema em particular que me parece sempre lateral sempre marginal nos romances né como você pontuou você lembrou da viagem você mencionou depois a presença do Peter Walsh no no Mrs. Halloway e aí tem toda uma conversa naquele almoço entre o Richard e a Lady qualquer coisa que eu nunca lembro sobre o nome dela nunca lembro é assim me escapa então tá o Hill Whitbread o Richard e a Lady X conversando e ela tem um Militon Bruton não uma coisa assim acho que é Milicent Milicent também não lembro Milicent Bruton acho que é isso mesmo e ela também tem uma proposta né pra enviar os jovens sãos pra Índia e pro Canadá né então a gente olha o telefone resolveu tocar nas horas as mais indiscretas são essas ligações de marketing que ficam o tempo inteiro bom e aí eu fiquei pensando o seguinte uma coisa interessante então é essa essa visão mais digamos geral do problema dentro do romance dela quero falar rápido porque não quero tomar muito tempo e achei também super interessante você ter trazido você mencionou só o texto do Lenin pra definir a questão do imperialismo mas achei interessante você ter de fato usado alguma coisa que é contemporânea no tempo vamos assim da produção dos romances pra não trazer um conceito digamos anacrônico né um conceito nosso pra tentar definir uma concepção de imperialismo naquele momento histórico década de 20 enfim 10, 20, 30 etc eu achei muito interessante isso agora eu tinha uma pergunta pra você você eu imagino que isso não seja numa apresentação de 20 minutos a gente tem que fazer recortes e tem que né resumir muito mas você levanta a questão da subjetividade a questão do gênero lírico como uma espécie de caminho necessário quase que inescapável já que não havia mais a possibilidade de digamos representar a totalidade naquele momento histórico em função justamente desse estilhaçamento dessa expansão né da vida da experiência da vida social política econômica já pra fora da Inglaterra pra fora do 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 Reino Unido agora eu imagino que você não esteja atribuindo a escolha do gênero lírico e ou apenas a isso né eu acho que seria redutor no caso da Virginia Woolf então queria que você falasse um pouquinho sobre isso tá depois pra Júlia eu queria na verdade assim como você ainda tem mais perguntas do que ainda conclusões né eu queria que você falasse um pouquinho mais quer dizer eu li o diário da Maria Graham há muito tempo e você tem acho que tem muita razão de levantar essas contradições que aparecem ali né então tem uma certa superioridade moral dessa quer dizer é a visão também do império né é a visão de quem fala de um outro lugar e percebe aqui na nossa dinâmica social problemas que ela não enxerga na Inglaterra quer dizer na Inglaterra ela só vê aquilo que funciona né então como é que você assim fala um pouquinho mais como é que você pretende lidar com essas contradições quer dizer me deu me dá a sensação lendo o diário pelo menos eu me lembro muito bem dessa dessa sensação no momento da leitura assim essa superioridade moral que vem dessa mulher que vem deste outro lugar aliada né a um certo olhar feminino e feminino no sentido que a gente na verdade talvez feminino no sentido mais mais boboca da coisa entendeu quer dizer assim boboca no seguinte sentido quer dizer de uma certa sensibilidade aquilo que a gente associa com a a maternidade a a coisa feminina de assim de olhar o outro etc etc então eu queria que você falasse um pouco disso o lado dócil é assim materno né terno essas duas coisas parece que ficam bem evidentes ali né no diário e no caso da Jocasta Jocasta eu queria te indicar primeiro lugar queria te indicar um livro espero que você leia francês tem esse 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 autor francês Michel Spahn ele tem um livro que tem o título em francês as transferências culturais entre Alemanha e França ele trabalha muito 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 com essa questão da da intermediação dessas transferências claro que é França e Alemanha é outro momento histórico mas ali tem uma uma série de contribuições para pensar essa coisa da intermediação e dessa relação entre culturas certo e aí eu queria eu não vou responder para você essa coisa do pós-colonial decolonial porque isso não é a minha não é a minha área eu não teria como contribuir em relação a isso mas eu queria só lembrar você o seguinte queria contar uma historinha rápida também quando o Grande Sertão Veredas foi traduzido para o inglês ele foi publicado em 1963 né tem toda uma história também dessa publicação dessa tradução para o inglês toda uma polêmica também de quem teria traduzido etc etc e obviamente a Harriet Dionis que foi que foi o nome que apareceu afinal das contas como a responsável pela tradução de uma certa maneira ela só falava espanhol e isso também teve uma série de problemas na tradução em si mas basicamente o que eu queria falar é a recepção do Grande Sertão Veredas nos Estados Unidos a partir da tradução em 63 ela se tornou muito problemática mas muito problemática mesmo a ponto de o Guimarães Rosa nunca ter penetrado vamos assim o universo das letras norte-americanas por conta dessa tradução essa tradução marcou muito né essa recepção dele a ponto de alguns críticos da época terem dito que ele parecia um faroeste que era um livro que era parecia um faroeste um faroeste brasileiro um western eles né e isso então na verdade estou contando essa história e agora ele está sendo retraduzido né 60 anos depois ele deve sair em 23 não se sabe ainda mas 60 anos depois você vai ter uma nova tradução para o inglês e a tradução dele para o francês para o italiano para o espanhol não teve esse peso tão forte então esse papel do tradutor e esse papel do que você está chamando de mediador né ele é fundamental nessa recepção e o que me incomoda muito nessa história do Benjamin Mose não é uma pergunta basicamente mas é essa essa arrogância que também é uma arrogância imperialista certo por isso que eu falei que na verdade nós estávamos dentro do mesmo assunto ela me parece uma arrogância imperialista então eu agora detenho a prerrogativa e o poder de dizer o que quer que seja sobre Clarice e eu absolutamente não levo em conta aquilo que pesquisadoras brasileiras fizeram durante anos eu não conheço eu não conheço o trabalho eu conheço só de ouvir falar da Olga de Sá da Morelli da terceira que você mencionou mas a Nádia a Nádia é um colega nosso a vida inteira ela estudou Clarice então eu me incomodo um pouco eu não conheço a tradução me recuso a ler estou brincando não me recuso é que a Clarice não é na verdade também o meu meu assunto mas assim eu acho eu acho grave alguém que se arvore desse papel sem a humildade vamos assim de reconhecer todo o trabalho que foi feito então eu queria que você comentasse um pouquinho isso e depois ainda tem essa questão de talvez uma atitude machista não sei em relação ao trabalho de várias mulheres e eu é claro que uma última coisa você colocou lá entre as especialistas brasileiras essas quatro imagino que porque elas fizeram as biografias é isso? ah tá não mas eu só ia dizer para você não esquecer do trabalho da Judith né Rosenbaum que é nossa colega que é uma clariciana assim posso só acrescentar você também mencionou a Tereza Monteiro a biografia da Tereza Monteiro é crucial ela é uma das mais importantes na verdade junto com a da Nádia a Tereza foi a primeira a da Tereza foi a segunda ela fez um trabalho de arquivo fenomenal e são consideradas as três né porque a Olga Borelli na verdade é mais recortes né da obra da Clarice e memórias da amizade das duas etc você sabe mais sobre a Clarice do que eu Júlia então tá aí tá lançado aí um pouquinho ao começo da conversa para vocês responderem e disserem o que vocês querem e aí também já tem uma pergunta aqui da Mariana Lupe mas eu acho que talvez seja melhor vocês começarem e a gente faz a pergunta da Mariana ou não pera um pouquinho talvez a gente já inclua né a Mariana Lupe pergunta como vocês enxergam nas pesquisas de vocês a relação entre o imperialismo e as questões de gênero que é mais ou menos também o que eu levantei né faz diferença ser uma mulher tratando dessas relações imperialistas no caso da pesquisa sobre o Moser faz diferença ser um homem de um país central falando de uma mulher de um país periférico no capitalismo quem começa eu ou a gente muda a ordem vamos na ordem da apresentação né bem brevemente já respondendo a pergunta da Marina Mariana quer dizer desculpa para a Virginia o faz toda a diferença porque para ela não tem é uma tríade império finanças e patriarcado é uma coisa que uma coisa não vai sem a outra para ela ela tem um texto dos anos 30 que ela reflete sobre o fascismo e ela associa justamente o fascismo essa política expansionista com essa masculinidade que hoje nós chamaríamos de masculinidade tóxica tóxica da moda né então para a Virginia Rufo isso daí faz toda a diferença porque ela associa o imperialismo com uma coisa masculina com essa sede de dominação do patriarcado e tal então para ela faz toda a diferença como o tempo era bastante exíguo eu só vou citar que além do Lênin uma das outras referências que eu tinha para contrabalancear também que foi a que eu peguei primeiramente porque é a primeira na ordem mas outras referências também sobre o que seria esse imperialismo do último das últimas décadas do século XIX e começo do século XX seria a própria Hannah Arendt da origem do totalitarismo que é um livro dos anos 50 e o Hobsbawm que já é um livro dos anos 80 e o próprio Eduardo Saíd que aí ele já associa mais ao imperialismo e à cultura todos refletindo sobre aquele momento eu só destacaria uma coisa na questão da Hannah Arendt que ela faz um prefácio a parte que ela fala exatamente sobre o imperialismo no final dos anos 60 que eu acho que é muito interessante para a gente pensar que ali ela já estava lançando algumas questões sobre se não estaríamos voltando a um novo período de imperialismo é muito interessante isso para a gente pensar a configuração atual do mundo no empobrecimento dos países etc do terceiro mundo que não deu certo o desenvolvimento etc e tal e aí respondendo já a professora a pergunta da professora Sandra sobre o gênero lírico sim de fato do jeito que eu falei pareceu que era uma coisa meio chapada né que ah então se tem imperialismo se ela não consegue mais dar conta da totalidade da vida ela vou fazer gênero lírico de fato pensando retrospectivamente a minha fala pareceu isso mas ainda bem que você fez essa pergunta muito obrigado pela pergunta que aí eu tenho a chance de talvez consertar essa impressão que não de maneira alguma tanto é que o que o gênero lírico talvez tenha dado tão certo para ela por conta de uma de uma tendência já que ela já tinha anteriormente que já vinha das próprias influências dela né de dar um de você dar um caráter mais lírico a prosa né uma coisa que já vem desde os franceses né do século XIX poema em prosa mas aí também a prosa poética enfim uma coisa que o próprio curso vai fazer o Baudelaire ou outras outras referências dela né e que essa questão do lírico ele corroboraria corroboraria contribuiria para essa representação não empírica do espaço né a Londres dela ela sempre se dissolve né porque é um espaço que você não se transforma numa coisa meio infinita que que é como se Londres fosse uma coisa que estivesse em toda parte né e que não era só a língua Westminster é uma coisa que estava na Índia estava na África estava na África na América do Sul etc 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 e tem uma identificação entre na própria forma dessa tentativa de representabilidade do infinito com a própria representabilidade do imperialismo né que é uma discussão toda que o que o próprio Jameson faz no ensaio dele para quem se interessar mais que ele pede o Foster a Wolf e o e o Joyce que se chama Modernism and Imperialism e aí ele analisa os três né ele mostra três momentos muito diferentes mas que tratam disso na própria forma literária que é muito interessante ele tende ele tem uma leitura que tende mais a ficar mais simpático em relação ao ao Joyce né mas aí é questão de gosto pessoal de cada um e é basicamente é isso e aí eu concluiria só essa última resposta então eu acho que o gênero lírico é uma coisa que ganha muito muito tem um espaço ganha um fôlego digamos assim na obra dela justamente por essas preocupações políticas que ela sempre teve porque se a gente for parar para pensar geralmente compara a Virginia com o Joyce normalmente jogam ela para o distanteio eu já tento fazer o oposto porque eu acho que ela é uma estrutura muito mais política muito mais consciente das questões que permeavam é só pensar que essa questão mesmo do lírico dela a veia lírica dela é muito mais eloquente do que um do que um Joyce no final da vida já vai mais para um lado mais bequeteano né de tematização da incomunicabilidade da 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 palperização completa da impossibilidade de falar mas enfim é isso eu já passo para as próximas companheiras para as próximas colegas responderem só uma coisinha o o Tiago está avisando aqui são 10h35 a próxima mesa começa as próximas mesas começam às 10h45 a gente tem que acelerar porque a gente gosta muito de falar e de discutir né isso que é falar a gente vai chegar atrasado na outra mesa Tiago eu concordo com tudo que você disse mas eu não vou deixar você falar o que você falou do Joyce não entre os dois não posso escolher nenhum deles eu amo os dois igual vai lá Júlia é bom vou tentar falar bem resumidamente aqui tentar responder a Sandra e a Mariana ao mesmo tempo sobre a questão de gênero se ela faz diferença sim ela faz mas eu diria que ela não é essa diferença não é tão essencial como várias críticas contemporâneas colocam no caso da Maria Graham especificamente eu tenho um problema muito sério porque parece que as críticas da segunda metade do século 20 elas tendem a colocar os nossos modelos de feminilidade impor isso na Maria Graham que era uma mulher do início do século 19 e isso não funciona a gente tem que entender que a Graham ela só podia escrever sobre o seu tempo ela era uma mulher do seu tempo né então por exemplo eu discordo a Mary Louise Pratt no livro dela Imperial Eyes eu não lembro agora o nome esqueci Imperial Eyes Imperial Eyes ela fala que a Graham ela define a Graham junto com a Flora Tristã como uma exploratriz social ela seria como se fosse uma embaixatriz acompanhando o seu marido eu não acho que seja isso eu acho que isso reduz muito ao papel dela o que que acontece de fato eu não acho que elas não dá pra dizer que as mulheres que participavam que iam pras colônias acompanhando seus maridos obviamente elas não podem ser equiparadas as posições de seus maridos porque obviamente elas não podiam ter cargos na marinha né mas dentro das próprias limitações que elas tinham nessa época elas faziam sim um trabalho que eu acho que de representar os interesses ingleses no caso da Maria Graham eu tô cada vez mais convencida disso eu só não posso afirmar ainda porque eu não posso afirmar nada nessa pesquisa ainda mas pra mim ela tem essa retórica e aí voltando pra fala da propriedade da Sandra que a Sandra até cita isso no artigo dela que existe essa contraposição de uma mulher aventureira corajosa com uma mulher frágil né no diário dela e de fato isso existe mas eu e nessa correspondência com o Jean Murray eu quero ficar atenta a isso também eu acho porque essa questão da fragilidade ela aparece muito mais na segunda parte do diário que é quando o marido dela já morreu ela já é viúva eu acho que muito do que ela fala da fragilidade tem a ver obviamente com o luto porque esse diário na segunda parte ele fica mais pessoal mas também tem a ver com o fato de que ela foi extremamente criticada por não voltar para a Inglaterra depois da morte do marido dela porque realmente o meio dela assim ela foi crucificada porque assim agora não tem nada para você fazer aqui você tem que voltar para o seu país e ela se recusou e ela ficou além disso tinha um boato que ela tinha um caso com o Lord Cochrane que ele era casado então eu tenho vamos dizer assim eu tenho um hunch de que ela essa é muito uma estratégia retórica para ela manter a sua respeitabilidade porque se ela publicasse um diário que fosse muito transgressor muito assim essa mulher querendo dar uma de oficial imperial britânica eu acho que ia ter um descrédito ainda muito maior como já houve com os relatos políticos sobre o Brasil que ela fez então assim para finalizar eu acho que tem essa questão a questão de gênero eu acho que ela tem que ser analisada mas eu não gosto da forma que ela é analisada nos textos que eu li basicamente é isso eu vou aproveitar que eu estou falando e vou fazer um comentário para a Jocaça na verdade é um jabá eu peço desculpas pelo jabá é porque esse assunto do Moser me interessa muito e eu queria muito ver essa apresentação por conta disso eu sigo essa publicação dele desde a primeira publicação de 2009 da biografia da Clarice e vai sair um artigo meu numa coletânea agora em 2021 de Oxford justamente sobre a questão da biografia do Moser e nos estudos claricianos com relação às outras biografias a da Nádia e a da Tereza Monteiro que foram publicadas eu acho que uma questão que você falou que eu acho que de repente você devia pensar é o seguinte o Moser não é criticado pela comunidade acadêmica pelo fato dele não pertencer à academia ele é acadêmico ele é acadêmico ele fez mestrado e doutorado a dissertação de mestrado dele está disponível na universidade é bem ruim inclusive que eu li diga-se de passagem que foi essa dissertação dele é o mapeamento do que existia sobre de biografias sobre a Clarice Lispector e a biografia em si ela foi a tese de doutorado dele na Holanda aí eu acho que fica aqui uma coisa para você investigar que eu tentei ir atrás e não consegui descobrir eu não achei o manuscrito dessa tese eu não achei não tem no depósito da universidade eu ia mandar e-mail mas eu precisava entregar esse artigo enfim não cabia porque não era um artigo só sobre o Mouser e o que eu sei é que ele foi muito mal na banca e foi muito mal e foi muito criticado então assim eu não eu queria saber de fato o que que se o que ele publicou é a dissertação é a tese dele né e o que e o que e assim eu acho que isso é uma questão para você investigar na sua pesquisa porque eu acho que como a Sandra falou eu acho que a questão dele não é mesmo não é ah porque eu acho que existe essa arrogância imperialista dele de fato e a outra questão também que eu acho que você devia olhar acho que talvez mais do que a questão pós-colonial é a questão do mercado editorial é a configuração do mercado editorial internacional porque isso para isso foi uma questão crucial para ele ele é uma pessoa muito bem inserida no mercado editorial é ele conseguiu fazer isso muito bem e no meu artigo voltando para o meu jabá rapidinho eu falo sobre a tradução porque em muitos momentos na biografia em português tem várias mudanças e várias e retiraram muitos trechos da versão em inglês e enfim aí bom se vou bom aí eu estou fazendo o meu jabá se você quiser você pode pegar meu e-mail e eu te mando esse artigo quando ele sair porque ele vai estar em livro ele não está em ele não vai estar em como chama em revista desculpa gente são 10h42 é não mas eu tinha dito se o Tiago precisar sair Tiago e acompanhar a próxima mesa a gente termina aqui porque os assuntos são super interessantes e acaba que a gente quer conversar um pouco sobre eles e atrasa né então eu acho que você a gente pode te liberar e eu encerro aqui tá bom é e para quem também precisar sair para assistir outras mesas a gente eu só quero deixar a Jocasta aqui ter oportunidade de falar e aí a gente vai quem puder ficar fica é eu só um comentário também acho que a a a Júlia tem toda a razão sobre essa questão do mercado editorial porque de fato não só ele é muito diferente se a gente fizer uma comparação entre o mercado brasileiro né e o mercado americano sobretudo e também do ponto de vista temporal né essas bibliografias produzidas aqui elas foram feitas em outro momento e hoje o mercado editorial é é um business capitalista assim de capitalismo internacional na na veia né as editoras estrangeiras estão comprando editoras né em todos os lugares veja se a companhia das letras que já foi vendida para a Penguin que já virou uma outra né a conglomerados editoriais então isso também tem um papel muito importante é uma coisa nessa nessa questão da intermediação é por isso que o Spine é interessante porque ele leva tudo isso em conta sabe é depois se você quisesse me dar você me manda um e-mail eu te dou a referência direitinho vai lá Jocasta primeiro eu quero agradecer as contribuições Júlia professora Sandra muito obrigada e os desafios dessa minha pesquisa é que não virem uma fofoca literária sabe então é algo que eu tenho que tomar certo cuidado também mas realmente eu sinto eu não sei como eu posso me posicionar porque igual eu falei eu gostaria de manter a imparcialidade apesar de não ser possível totalmente mas a forma a arrogância mencionada eu senti desde o primeiro contato sabe com 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 a pesquisa sobre o referido sobre Mozart e quando a Marina e a professora também questionam a questão de ele ignorar as biógrafas por serem mulheres será pode ser é algo que me intriga como eu disse inclusive por ele ter feito a Marina até pergunta né se tem relação imperialista falar um homem falando de mulher enfim pessoalmente eu acredito que sim mas eu preciso de elementos acadêmicos para comprovar essa minha opinião a minha opinião não pode fazer a tese sabe assim eu estou entre me sentindo entre a cruz e a espada porque é há estudos feministas tradutológicos que dizem que o tradutor por ser por ser homem influencia no seu trabalho né tem influência o gênero no seu trabalho há outros que não por conta por serem agentes de mudança todos os que fazem parte então não é somente o tradutor Moser no caso como eu identificar Moser e o gênero dele sabe é isso que eu estou preocupada e não e não ser e a minha forma de de trabalhar isso não ser contestada porque por exemplo a mesma professora que me disse que um tradutor é impossível identificar a voz de um tradutor na obra é a mesma que critica também a tradução feita de uma feminista feita por um tradutor entende e eu estou vivendo esse dilema esse confronto comigo mesmo porque eu não consigo saber dentro da da teoria de forma científica se eu realmente posso desbravar esse campo posso fazer um posso meter o meu bedelho por favor eu ia dizer o seguinte pra você talvez a saída ao invés de você ficar dividida entre duas posições tão divergentes seja você mergulhar no texto da biografia mergulhe você no texto da biografia e levante a partir do texto esses traços que você eventualmente poderia porque senão fica uma tomada de posição sem sem fundamento né ah eu acho isso eu acho aquilo eu sinto isso eu sinto então esse é o meu mesmo se você mergulhar precisa uma análise de texto mesmo análise textual da biografia talvez você consiga é que eu não sei te dizer assim eu estou falando no abstrato porque eu não conheço o texto mas nada substitui a análise textual bem detida bem cuidadosa nesse momento porque no estilo a escolha das palavras enfim o modo como ele aborda certas coisas por exemplo você mostrou aquele trechinho ali da Carolina de Jesus pior do que o que ele diz nas duas primeiras linhas é o que ele diz depois é é é o que ele diz depois quer dizer ali tem ali tem um viés de classe e tem e tem um viés racista evidente naquele texto que você mostrou ele fala assim a Clarice linda bem vestida de olhos e ela e ela é uma empregada e a Carolina é uma empregada do lado dela quer dizer gente está no texto não precisa nem você dizer ah é racista ou não é racista tudo bem ele eliminou isso da biografia em algum momento eliminou porque é tão terrível eliminou mas depois as críticas dois minutos então mas aí eu acho que você precisa na verdade trabalhar com o texto o texto ele grita na cara da gente então posso acrescentar com certeza eu ia falar a mesma coisa do Sandra se você mergulhar no texto e olha eu 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 analisei a primeira edição em português da COSAC a primeira edição em inglês da Oxford que foi era da Oxford nem da Penguin era ainda e eu eu estava interessada em alguns trechos específicos mas se você fizer esse trabalho de comparação da tradução você já vai ter muito material eu acho que essa é sua fonte principal porque além dessa se você começa por essa você vai ver as mudanças nas edições seguintes então assim essa coisa de você eu de fato acho isso que você não pode cair nesse flaflu que existe embora isso pra mim foi muito difícil quando eu escrevi esse artigo porque eu comecei a pegar mais birra quanto mais eu vi ali mais me dava raiva mas ao mesmo tempo as evidências textuais estão ali elas estão ali elas são gritantes e aí o que acontece isso é um trabalho muito original o seu porque geralmente os trabalhos que existem sobre o humor sobre as biografias agora são muito pontuais são artigos pequenos e que são de fato influenciados por esse flaflu como o meu também é então eu acho que que você que você tem um material muito rico nas suas mãos e você tem tempo você tem um doutorado inteiro pra explorar isso então você olhando essas traduções e tentar pensar nessa gênese do texto eu acho que em algum momento no futuro você devia tentar ir atrás dessa tese dele eu gostaria essa tese dele eu acho que é uma coisa preciosa pra se falar e eu acho que você já vai ter um trabalho e você vai ter um trabalho científico você não vai ter um trabalho desses assim de fofoca literária eu acho que isso você consegue fazer bem se você olhar pros textos e também tá saindo muita coisa também eu acho que teve isso teve o momento inicial da recepção aí aquela febre Moser Moser todo mundo chama o Moser chama o Moser qualquer e isso também é muito real porque assim a Nádia como a Sandra disse ela é uma intelectual assim ela é muito a autoridade dela pra falar de Clarice Lispector é muito supergradável mas a Nádia não publicou as biografias dela numa editora internacional né então assim eu acho que esse acho que o principal mérito do Moser é que ele de fato aumentou um público leitor da Clarice Lispector na de língua inglesa um público leitor de língua inglesa isso é um fato assim eu acho que isso realmente é impressionante assim principalmente por essa divulgação mas assim ao mesmo tempo ele apagou o trabalho dos pesquisadores brasileiros que já faziam isso há muito mais tempo e isso é uma coisa de se pensar também dentro dessa questão da intermediação né sim esse apagamento então e quando eu trabalhei com a obra Nove Noites os paratextos eu tive a capa inclusive no crédito enfim não posso afirmar quem foi todos os agentes de mudança responsáveis mas eles uma das estratégias que eles utilizam no mercado editorial norte-americano é comparar a obra traduzida com autores que eles já têm com obras que eles já têm então assim eles passam para o leitor uma ideia opa esse aqui parece uma obra que eu já conheço então eu vou me identificar eu me identifico com o autor por exemplo com a Virginia Woolf e Clarice tem influências da Virginia então eu vou relacionar diretamente a na capa como propaganda mesmo para influenciar aqueles que aqueles meus leitores e assim fazer também o nome do meu trabalho essas estratégias mercantis são bem evidentes e em todas as traduções em que ele participa de alguma forma mas aí os prefácios são de gente famosa a New Direction é uma editora independente mas os prefácios é o Almodóvar Caetano Veloso é o Tom Corbin ele ele realmente sabe de marketing dele digamos assim mas eu estou muito feliz com as contribuições porque realmente estava muito insegura em relação a se tornar uma fofoca sabe eu acho essencial essa pesquisa muito importante valeu a pena mesmo participar desse evento muito obrigada eu estou muito grata mesmo imagina eu acho que o espírito desse encontro é justamente esse é essa troca de experiência de bibliografia de comentário e aí sempre ajuda ajuda a gente a conversar conversar sobre o trabalho o trabalho o trabalho de mestrado doutorado é um trabalho muito solitário não é? e é nessas horas que a gente então professora a gente não sabe se está indo para o rumo certo então ouvir opiniões críticas é muito bom porque nos dá a gente vê aquela luz no final do túnel então melhor você entrar pelo mercado editorial do que essa coisa de pós-colonial eu acho que isso não vai te levar eu acho que também não vai te levar muito longe eu acho que essa questão da transferência cultural que a Sandra falou e o mercado editorial são fontes mais importantes eu acho muito obrigada você se ampara numa bibliografia importante forte e escapa do seu medo da fofoca literária diz que diz que da poêmica etc é um trabalho é um trabalho objetivo quer dizer você parte do texto produzido e eu acho que a Júlia teve uma contribuição deu uma contribuição grande por coincidência eu não sabia que você tinha mexido com isso Júlia e a ideia de você ir lá atrás e cavocar essa história lá desde a sua origem é uma boa uma boa sugestão bom pessoal eu vou encerrar nossa mesa já extrapolou 27 minutos do tempo que ela tinha inicialmente e eu também tenho um compromisso também no outro Google Meet daqui a 3 minutos tem uma outra reunião tá bom obrigada gente de novo parabéns para vocês muito obrigada é verdade já uma ótima ótima continuação na pesquisa no trabalho e espero que vejam vocês de novo ano que vem apresentando os resultados finais ou quase tá bom tchau para vocês fiquem bem tchau 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 tchau